Salve minha rapaziada, muito bom dia, não vou nem perguntar como vocês estão porque não acho que uma boa noite de sono vai fazer todo mundo esquecer o que aconteceu nessa semana, né? Não vai fazer as pessoas esquecerem os pontos que ficaram pelo caminho, os erros que fizeram o Atlético não estar na liderança do Campeonato Brasileiro. E vocês sabem que esse primeiro vídeo do dia seguinte do jogo costuma ser uma análise aqui no canal do que o Atlético fez de bom, do que o Atlético fez de ruim, mas esse vídeo vai ficar para o vídeo de uma hora porque eu preciso falar sobre o Pablo. Eu tenho certeza que você quer ouvir sobre o Pablo, você quer falar sobre o Pablo, então eu abro aqui os comentários mais democraticamente possível para vocês se manifestarem sobre o Pablo. Tentando manter o mínimo decoro, é óbvio, mas eu também queria trocar uma ideia com vocês sobre o Pablo porque está me incomodando. Porque está me incomodando, está me incomodando e acho que está incomodando todo mundo. Acho que é uma situação que está transcendendo o limite e se a gente não falar agora, pode ter outros episódios que prejudiquem seriamente o Atlético. Porque é isso que o Pablo vem fazendo na temporada, de um mês para cá, de dois meses para cá, o Pablo só prejudica o Atlético. O Pablo é uma sequência de fatos que eu não acho que o Pablo esteja ali como um cavalo de troia para boicotar o Atlético. Eu nem acho o Pablo o pior atacante do mundo. Mas é importante até ele mesmo se questionar o que está acontecendo. É importante ele refletir em relação ao que está acontecendo. É o primeiro passo. Porque você tem ali uma série de situações que esses erros, eles vêm sendo responsáveis por gerar problemas seríssimos para o Atlético. Então, assim, volto a dizer, eu não quero chegar aqui para gritar, xingar e falar que o Pablo é um filho da puta. Eu estou aqui para tentar racionalizar junto com vocês, mas dividir um sentimento. Então peço like, peço para que se inscrevam no canal, porque me ajuda muito. Porque me ajuda muito, porque me ajuda mais do que vocês imaginam. O Pablo não é o pior atacante do mundo, mas ele também não é o melhor atacante do mundo. O grande fato é, os bons momentos que ele viveu com a camisa do Atlético, de alguma maneira, podem fazer ele pensar que ele é melhor do que ele realmente é. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer no futebol é um jogador se achar melhor do que ele realmente é, ou até mesmo ele se achar pior do que realmente ele é. O Pablo é um atacante de algumas boas soluções, algumas variações táticas. Acho que tem bons números desde que voltou. Mas se você for parar para pensar, em um mês, não dá assistência para o Mastriani dentro da área que poderia abrir o placar contra o Danúbio. Acaba fazendo o que fez contra o Ameliano, roubando um gol do Alex Santana, que nos colocaria nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora a gente vai ter que jogar um playoff. O bico para o alto, gerando mais um minuto contra o Flamengo. O erro de passe que gera o empate contra o Botafogo. Pô, gente. Assim, é muita coisa. É muita coisa. É coisa pra caralho. O Pablo prejudicou muito o Atlético. O Pablo fez o Atlético na Copa Sul-Americana derreter. Não foi só o Pablo, óbvio. Mas erros dele poderiam evitar a situação da Copa Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro, eu acho que esses erros aumentaram ainda o grau de prejuízo que os equívocos do Pablo trouxeram. E eu acho que o que mais incomoda o torcedor... Beleza, os jogadores erram e acho que o torcedor do Atlético sabe disso. Mas o que mais incomoda o torcedor é essa eterna letargia que existe no Atlético. Essa eterna dúvida se alguém está cobrando a alguém. Essa eterna dúvida se o Pablo vai entrar no vestiário e ele vai ser minimamente cobrado. Se tem algum tipo de... Não vou falar impunidade ou uma punição. Porque eu não sei se um erro técnico tem que gerar uma punição no salário do cara e tudo mais. Mas não dá pra você errar em sequência. Não dá pra você errar em situações graves que podem influenciar diretamente um dos anos mais importantes da história do clube. E ficar por isso mesmo. O Pablo está suspenso para o próximo jogo, mas o que vai ser da vida do Pablo no Atlético daqui pra frente? Tem que dispensar? Tem que vender? Acho muito improvável que isso aconteça. Mas é a hora do técnico refletir se o Lucas Giorgio não tem que estar na frente do Pablo. Se o Julimar de centroavante não tem que estar na frente do Pablo. Se o Wallace da base não tem que estar na frente do Pablo. Hoje o Pablo mais atrapalha do que ajuda. Por que um jogador desse continua tendo tantas chances? Por que um jogador que era pra segurar uma bola não consegue? Ele podia dar um bico pro lado. O Pablo não foi só burro. Ele foi inconsequente. E a gente já viu situações de inconsequência nesse clube gerarem até demissão, como foi o caso do lateral depois da Recopa Sul-Americana. Vai ficar por isso mesmo com o Pablo? Então, assim, o torcedor nunca vai saber todos os bastidores e nem a gente que tenta apurar vai saber todos os bastidores. Isso é um fato. Isso não tem que ficar... Porra, ah não, o Pablo vai ter uma punição tal, vai ter a cobrança tal. A maior cobrança e a maior punição que o Pablo pode ter de uma sequência de erros graves é perder espaço pelo menos por um momento. Não vou nem falar geladeira, porque geladeira é assim, é um fato que acontece e você sai por causa desse fato. O Pablo é uma sequência. O Pablo merece um freezer inteiro. Mano, volto a dizer, não dá pra entender essa posição que o Pablo tem, mesmo sendo um ídolo, de um jogador, ah líder do elenco, porra, o inevitável. Ultimamente o inevitável vem sendo o Pablo fazer merda. Vem sendo o Pablo fazer, cara, um erro grotesco atrás do outro. E volto a dizer, eu tenho certeza que não é de propósito. Mas erros que não são de propósito também pesam na temporada. Erros que não são de propósito também afastam o Atlético dos objetivos da temporada. Erros que não são de propósito fazem a um Atlético perder pontos que na frente vão ser preciosos. O Pablo não é o único culpado. Mas o Pablo é o maior culpado desse empate contra o Botafogo. E a partir do momento que você comete um erro tão grande, os outros erros naturalmente vêm à tona. Não é momento de proteger o jogador. Muito pelo contrário. É momento do restante desse elenco também entender que eles têm responsabilidade. É também para o elenco do Atlético entender que, cara, esse ano tem que ser um ano especial para o clube. Eles entraram e competiram contra o Flamengo. Eles entraram e competiram contra o Botafogo. Dois dos principais times do campeonato. Mas eu não quero ser o time que compete. Eu quero ser o time que ganha. Não é legal o Pablo estar marcado na história do clube? E o Pablo só está marcado na história do clube porque ganhou em 2018. Senão, cara, ninguém lembraria do Pablo. O Pablo seria uma pessoa não grata. Porque teve muito mais momentos ruins do que bons. E nem acho que esse retorno do Pablo tenha sido uma tragédia. São quase 50 participações em gol. Eu sei reconhecer. Mas o momento é... Tragédia, 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 tragédia. E se a gente não passar do cerro? E se esses quatro pontos nos tirarem da próxima Libertadores? O Pablo vai fazer o quê? Vai na casa de cada torcedor do Atlético para pedir desculpa? Vai bater na portinha de cada torcedor do Atlético para se desculpar? Ele assumiu a culpa contra o Botafogo louvável. Mas era o mínimo que a gente esperava. Era o mínimo que ele podia oferecer. A sequência de cagadas que ele vem fazendo era para o Pablo pedir desculpa, reconhecer a merda que fez. Mas assim... Sei o que ele pode fazer, mas é tudo muito grave. É tudo muito grave. O Atlético sai perdendo, o torcedor sai perdendo, os companheiros saem perdendo. Cara, o que o Pablo fez foi um desrespeito com o elenco do Atlético, bicho. Com os caras que trabalham com ele todos os dias. Os caras correram 90 minutos e se mataram. Imagina o grau de frustração do Fernandinho, irmão. Imagina o grau de frustração do Thiago Heleno. Do Cuejo. De jogadores que entraram e deram o máximo, como o Julimar. Cara, assim... Volto a dizer, não foi um erro técnico, foi uma irresponsabilidade. Erro técnico é outra coisa. Erro técnico é o Cuejo perder gol. Que a gente sabe que é um problema técnico dele. O Pablo, com tantas opções, nem que fosse dar um bico para o lado, é irresponsabilidade. E, gente, desculpa. O Atlético não é um time que pode errar o quanto que vem errando. Se o Atlético quer folha salarial certinha, se o Atlético quer política financeira certinha, ele precisa reduzir, e muito, a quantidade de erros que acontecem nesse clube. Precisa reduzir, e muito... Volto a bater na tecla aqui. O clube, ele erra demais. Então, assim, a gente viu que a gente pode bater de frente com o Palmeiras, a gente viu que pode bater de frente com o Flamengo, com o Botafogo, com o Inter. Mas por que a gente ganhou de Palmeiras, e por que a gente ganhou de Inter? Porque a gente errou menos. Os erros vêm sendo protagonistas de uma semana, que era para ser uma semana, cara, de duas vitórias louváveis para cacete. Era para o Atlético ser líder disparado do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Pablo, hoje, é o principal alvo. Já foi o Madson, já foi o Kaique. Porque eu acho que a gente precisa começar a cobrar mais esses caras. E eu não vou falar que existe vida mole no CT, porque eu nem sei. Mas eu acho que, a partir do momento que eles estão botando muita coisa a perder, o nível de cobrança precisa ser alto, gente. Da imprensa, da torcida, o nível de cobrança precisa ser alto. Não dá para ser mais tão parcimonioso a quem está botando em risco uma temporada. É foda, é foda. Espero que para a live de daqui a pouco eu já esteja com cabeça quente. Tinha uma porrada de vídeo para gravar, mas só vou conseguir gravar isso aí mesmo. Isso afeta no nosso coração, cara. Isso afeta o nosso mental. Isso afeta tudo, velho. Isso afeta tudo. Então, assim... Se o Pablo continuar tendo as chances que vem tendo, cara, eu acho que o significado é que nada mudou, sabe? Porque, tecnicamente, ele não vem fazendo a diferença. A diferença que o Pablo faz hoje, ela é negativa pelos erros, mas positivo, o impacto positivo, o impacto técnico do Pablo é quase zero. Por isso que eu acho que o Pablo tem que ficar fora um tempo. Por isso que eu acho que o Pablo não tem que continuar recebendo as mesmas oportunidades. Hoje o Pablo mais atrapalha do que ajuda e qualquer torcedor do Atlético percebe isso muito facilmente. Foda, gente. É bem difícil. Bem difícil mesmo. Espero que vocês estejam bem. Daqui a pouco tem live e a gente troca uma ideia melhor. Mas foda. Bem foda. Obrigado.